Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês três perfumes que na minha opinião é quase impossível torcer o nariz pra eles, sabe? Eles chegaram pra mim há pouco tempo e já ganharam meu coração assim, disparado. Sabe quando você toma banho e já sai do banho pensando neles? Em qual dos três você vai usar? Você nem pensa nos outros. Ficou assim na minha cabeça desde que eles chegaram. E assim, ganharam meu coração e eu nem sabia que esses perfumes existiam. Na verdade, um deles eu sabia, eu tenho na versão menor e chegou pra mim na versão maior. Eu fiquei muito feliz que esse aqui, ó, Gijil. Ele é da marca Burlesque, que é uma marca que eu indico aqui no canal já tem muito tempo, mais de um ano. Então é um site confiável pra vocês comprarem. E gente, esse perfume ele é muito meigo. Ele é inspirado no Burberry. Eu vou deixar a foto passando aqui na tela que aí fica melhor pra vocês visualizarem também e saberem qual é o perfume que ele se inspirou. Ele é um perfume meigo. Ele tem cheiro de abraço, de aconchego, de calmaria. Dá vontade até de passar na Aloysia, sabe? De tanto cheiro assim, de coisa boa, de vibe boa que ele tem. Na minha opinião, todo mundo que sente suspira, sabe? Torcer o nariz eu acho impossível. Só se a pessoa tiver muito de mal com a vida, porque é uma delícia. Ele, apesar de ser um cheiro bem delicado, ele projeta até bastante, sabe? Cerca de quatro horas projetando. Depois ele fica mais rente à pele e é necessário reaplicar. Mas ele tem uma delicadeza encantadora. É um perfume que realmente te encanta, sabe? Vale a pena demais vocês conhecerem. Eu confesso que eu não conhecia, assim, o original. Ele chegou na minha vida na versão menor do site da Burlesque mesmo. O original eu não tenho, nunca senti. E nem escuto o pessoal falando muito sobre ele. Então, gente, eu fico chocada. Porque às vezes a gente acha que só existem esses perfumes que os youtubers, que as pessoas comentam. Gente, tem tanta coisa maravilhosa no mundo da perfumaria que a gente não conhece ainda. Que pode ser uma coleção de dois mil perfumes como eu tinha, né? Eu desapeguei de grande parte. Eu devo ter uma coleção aí de setecentos, talvez. Mas mesmo assim, vai ter muita coisa boa que passa despercebido que a gente não conhece. Ai, dá um desespero só de pensar. Mas que bom que as marcas de inspirados trazem pra gente, né? Porque também Burberry é bem caro. Não sei se eu compraria um dia. Então, tem aqui o da Burlesque, que na minha opinião vale cada centavo. É um perfume que você sente, dá vontade de usar. Por mais que você esteja toda chique, sensual, pedindo um perfume sensual pra aquele momento. Se você sente esse, você não resiste e você acaba usando. Vale muito a pena. Curti demais que eles reconheceram, né? O poder, né? Tipo, o encanto desse perfume e trouxeram na versão maior. Porque antes eles só vendiam na versão menor. Outro que eu fiquei apaixonada é esse aqui. Gente, Nefente. Não sei se é assim que se fala. Nefente. Não sei. Eu sou muito ruim de pronunciar as coisas. Por isso que eu deixo um tempo parado aí na tela. Pra vocês conseguirem, né? Printar e procurar lá no site. Gente, eu fiquei muito encantada com esse perfume. Ele é inspirado? Ai, gente, que delícia. Ele é inspirado num perfume. Ai, da Elizabeth Arden. Ai, Burlesque. Tem versão maior? Nossa. Se tiver versão maior, pode me mandar. Gente, tudo que é da Elizabeth Arden. Eu conheci a Elizabeth Arden. Deve ter um ano, né? Cara, todos os perfumes da Elizabeth Arden que eu experimento, eu fico, tipo, apaixonada. Aquele White Tea. Ele tem um cheiro, assim, calmaria. Sabe? Natureza. Que até a Eder comentou. Muito gostoso. Muito gostoso. Aí tem My Fifth Avenue. Da Elizabeth Arden também. Que é muito glamuroso. Lembra até um pouco o Cartier-Baser-Rollet, sabe? Nessa linha, assim, de glamour. E eu sempre pensei. Depois que eu conheci esses dois e me apaixonei. Eu falei. Caraca, eu queria conhecer os outros da Elizabeth Arden. Eis que, parece que lê meu pensamento, a Burlesque me manda esse aqui que eles lançaram. E esse aqui também vai numa vibe, assim, natureza, calmaria, pássaros cantando, vento batendo nas árvores. Cheiro de natureza, de calmaria. Cheiro de pessoa meditando, de paz, sabe? Que cheiro gostoso. Ele vai mais puxando pro fresh. Quando a gente fala natureza, acho que já dá a entender isso, né? Vai puxando pra uma coisa mais fresca. Tem uma coisa nele que me dá água na boca. Deve ser alguma fruta. Que doideira. Tem uma fruta muito gostosa aqui. Será que é a laranja? Que parece que ele vai puxar o perfume pro adocicado. Mas o fresh é mais intenso do que o adocicado. Mas eu sinto o adocicado que vem dessa fruta. Que não sei se é laranja. Você tem nota aqui? Cítrico aromático. Ah, então cítrico é. Tem limão e bergamota. Ah, é bergamota. A bergamota é que chama mais atenção. Ah, que legal, gente. Então é isso que eu tô sentindo. Aqui tá falando que tem jasmin também. Erva doce aí, ó. Erva doce que faz lembrar essa coisa de natureza, de calmaria, né? E o âmbar branco. Finalizando com chá verde. Almisca. Ai, almisca que dá esse toque de limpeza, de perfume limpo, sabe? Que delícia. Trevos e âmbar. Gente, top. Top das galáxias. Detalhe que eles colocam mais ou menos as notas atrás, né? Então vamos ver aqui a nota, né, gente? Ó. Ele é inspirado esse aqui no Burberry Baby Touch. Esse Gil Gil. Burberry Baby Touch. Incontrolável desejo de apertar alguém. É bem nessa vibe. Ó. Bem nessa vibe. Ele é inspirado nesse aqui. Tá? O Gil Gil. Voltei porque eu vi que eles colocam atrás algumas informações. Isso é top. Continue assim que a gente não fica na dúvida. Deixa eu ver se aqui tá dizendo em qual que ele é inspirado. Ele é inspirado no Green Tea de Elizabeth Arden. Eu tenho White Tea. Agora eu tenho o Green Tea. Na versão inspirada. Mas tá ótimo. Amei também. Confesso que eu amei mais do que o White Tea que eu já era apaixonada. E por último, outro que ganhou meu coração foi esse aqui, ó. Neritik. É assim que se fala? Neritik? Não sei. Eu sei que eu fiquei apaixonadinha por ele também. Na minha opinião. Deixa eu só experimentar de novo. É isso mesmo. Ele vai numa vibe mais atalcadinha. Tipo... Ai, o nome dele tinha que ser aconchego. Será que Neritik significa aconchego? Nossa, ele é muito aconchegante. Muito... Sabe? Ai, que delícia. Ele é inspirado no perfume Flora Botânica de Balenciaga. Balenciaga. Não conheço, gente. Faço a menor ideia. Se não fosse a burlesque, eu acho que eu nunca ia conhecer esse perfume. É uma delícia. Pra mim, ele tem um atalcadinho. Mas não um atalcado que lembra coisa vintage. Muita gente acha que tudo que é atalcado lembra coisa de antigamente. Não. O atalcado desse parece um atalcado de aconchego, de bebê também, sabe? De abraço. É uma coisa bem confortável. Me lembra um pouquinho também dessa coisa gostosa de se sentir de uma roupa limpa, de uma maciante, sabe? Muito bom, gente. O floral dele é um floral encantador. Lembra cheiro de noiva. Acho que vai nessa vibe. Aqui atrás tá dizendo que ele é um floral verde extremamente agradável com hortelã na saída. Hortelã, confesso que eu não senti. Rosa, cravo, extrato de cannabis, não sei o que é também. E tem âmbar no topo. Enfim, é um perfume, gente, muito gostoso. Na minha opinião, um perfume meigo. Só que esse aqui, dos três que eu mostrei, é o que gruda mais. Fica mais de sete horas aí projetando. Acho que perfumes atalcados tem disso, né? De fixar e projetar ainda mais. De tomar conta do ambiente. Mas ele toma conta de um jeito bem gostoso. Que eu não consigo imaginar alguém reclamando desse cheiro. Pelo contrário. Tem mais chance das pessoas perguntarem qual é pra te copiar e usar o mesmo perfume que você tá usando. São perfumes que não são comuns a gente sentir por aí. Então você acaba sendo única, né? E que geralmente agrada. Então, nossa, curti demais. Acho que vale cada centavo. Vocês precisam experimentar. Vocês encontram lá no site da Burlesque. A gente tá com uma mega... Um mega de um desconto. O nosso cupom tá valendo 25% de desconto. Mas vocês têm que correr, tá? Porque, ó, é por tempo limitado. Corre lá porque o meu cupom nunca esteve com esse desconto todo. Então vale a pena vocês irem lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.